Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Hoje eu subo à tribuna para dizer que eu cresci cantando o hino nacional. Eu estudei no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, com muito orgulho. Sou filha de militar também. Quero dizer que é lindo de ver crianças cantando o hino nacional, enfileiradas em frente à nossa bandeira, num gesto de amor, num gesto de respeito à nossa pátria. Nós sabemos que esses valores, aos poucos, eles foram perdidos. Alguns longos anos de esquerda na nossa nação, de certa forma, posso dizer que contaminaram a nossa nação. Tentaram pintar a nossa bandeira de vermelho. E hoje, o que nós vemos é que os nossos jovens, eles não conhecem os símbolos nacionais, os nossos jovens se perdem na letra do hino nacional. Nesse ano, graças a Deus, nós respiramos novos ares. E o que aconteceu é que, no primeiro dia, nessa volta às aulas, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, ele recomendou, não foi uma ordem, ok? Foi uma recomendação, um pedido às escolas para que as crianças cantassem o hino nacional, perfiladas ali, em frente à bandeira. Se na escola tivesse bandeira, eu que sou patriota, eu que amo a minha pátria, particularmente eu fiquei emocionada, mas houve quem ficasse chocado com o conteúdo da carta do ministro. E eu confesso que eu me sinto envergonhada em ser pernambucana quando eu me deparo com a nota da Secretaria de Educação do Estado, afirmando que essa medida proposta pelo MEC não será aplicada nas escolas da rede pública estadual. Ou seja, Pernambuco está dizendo aqui que ninguém canta o hino nacional nas escolas. Está aqui, informamos a todos, está na nota que essa medida proposta pelo MEC não terá aplicabilidade nas escolas da rede pública estadual. O que acontece é que não atentaram que esse pedido, essa recomendação já é lei. Está aqui, a execução do hino nacional nas escolas está prevista em lei. O texto está lá na Lei 5.700, de 1971, sobre a apresentação dos símbolos nacionais. E essa lei, ela fala sobre isso. Em 2009, no governo do ex-presidente, lembrando, atual presidiário, que está lá na carceragem, lá em Curitiba, foi acrescentado um parágrafo nesse artigo, parágrafo único. nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental, é obrigatório, eu friso bem aqui, obrigatória, a execução do hino nacional uma vez por semana. Portanto, aqui fica claro que a execução do hino nacional uma vez por semana é legal para as escolas públicas e particulares do ensino fundamental. Aí fica a reflexão, e aqui fica duas perguntas que mexem comigo, e eu trago essas perguntas hoje nessa tribuna para a nossa reflexão. O que é melhor, os nossos filhos cantando o hino nacional ou recebendo o kit gay nas escolas? O que é melhor, os nossos filhos cantando o hino nacional ou sendo levado pela escola para uma exposição de arte onde está lá um homem despido, deitado, para as crianças apalparem ali, despertando a sexualidade dela precocemente. Portanto, fica para a nossa reflexão, e eu encerro aqui com as palavras do filósofo Olavo de Carvalho. Todo inimigo do hino nacional é o inimigo da nação. Obrigada.